E se ela passar, não mece nesse problema Não tem hora pra voltar, revi ficou pequena Ardilosa, louco de matar Venenosa, tem que saber jogar Bota pra descer, bota pra quicar Dá gosto de ver, ela embrasar Bota pra descer, bota pra quicar Dá gosto de ver, ela embrasar Um, dois, três, vai sentar de vez 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 Isso, a sua vez Deixa ela passar, não mece nesse problema Não tem hora pra voltar, revi ficou pequena Ardilosa, louco de matar Venenosa, tem que saber jogar Bota pra descer, bota pra quicar Dá gosto de ver, dá gosto de ver, ela embrasar Bota pra descer, bota pra quicar Dá gosto de ver, ela embrasar Um, dois, três, vai sentar de vez Um, dois, três, vai sentar de vez Um, dois, três, vai sentar de vez Tá preparado? Nessa é a hora Dois, três, vai sentar de vez Bota, 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 bota Falei, shiva